Três suspeitos de envolvimento em fraudes na compra de alimentos para merendas de prefeituras e do governo do estado de São Paulo prestaram depoimento hoje na CPI da merenda. O ex-diretor da COAF, Carlos Eduardo da Silva, foi um dos ouvidos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele disse que não tinha conhecimento do esquema ilegal. O senhor não sabia que fazia parte de uma quadrilha? Não. A resposta deixou o deputado Barros Munhoz, do PSDB, exaltado. Ele chamou o ex-diretor de mentiroso. O senhor tem que ser preso por ignorância, mas o senhor vai ser preso por mentir numa comissão parlamentar de inquérito. Caio Pereira Chaves, ex-funcionário da cooperativa, também prestou esclarecimentos e disse que a foto do ex-vendedor da COAF, Carlos Luciano Lopes, cercado de dinheiro, foi tirada por ele. Chaves confirmou que os valores não vinham de propina. A versão já tinha sido dada por Lopes no depoimento prestado ontem à comissão. O senhor confirma? Porque ele disse que o senhor ia confirmar. O senhor confirma? Confirma. Ele disse também que a propina paga pela cooperativa era de 10% do valor dos contratos com a Secretaria de Educação do Estado, algo em torno de R$ 1,3 milhão. 10% eu tenho certeza absoluta que era da Secretaria do Estado de São Paulo, o valor da comissão. O ex-funcionário da COAF, que revelou o esquema depois de se desentender com diretores da cooperativa, foi ouvido hoje. José Roberto Fossalusa era esperado ontem, mas faltou alegando que está com medo, porque vem sendo ameaçado de morte. Hoje, ele compareceu ao plenário vestindo um capuz e foi ouvido numa sessão fechada. Fossalusa repetiu aos deputados como funcionava o esquema, mas não citou nomes de políticos, apenas de funcionários da COAF e prefeituras. Outras três testemunhas não apareceram para depor, alegando problemas de saúde. Ontem, o pivô do esquema criminoso também faltou. O ex-presidente da COAF, Cássio Shebab, alegou que não poderia falar porque fez acordo de delação premiada com a Justiça. A CPI decidiu chamá-lo de novo, agora com uma intimação. Shebab confessou a fraude na licitação para fornecer suco de laranja à Secretaria de Educação do Estado e acusou de receber propina o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, e o então secretário de Transportes do governo Alckmin, Duarte Nogueira. Ambos negam. Os dois funcionários da cooperativa, ouvidos nesta terça, disseram que foram coagidos por delegados e promotores para envolver nomes de políticos no esquema de desvio de dinheiro da merenda. O promotor Herbert Oliveira, que também foi ouvido, negou qualquer pressão e disse que todos os depoimentos foram gravados em áudio e vídeo e estão em poder da Justiça. Deputados da oposição acusam o grupo da base do governo de querer desqualificar o trabalho da polícia e do Ministério Público, que apontou nomes de políticos do PSDB. E hoje a CPI da Merenda aprovou o convite para que Fernando Capês compareça à comissão para falar sobre as acusações contra ele. O depoimento ainda não tem data para acontecer. A Secretaria da Educação afirmou que está colaborando integralmente com o trabalho de investigação da Assembleia Legislativa, Corregedoria Geral, Ministério Público e também Polícia Civil. Na semana passada, a Secretaria proibiu a COAF de fechar novos contratos com o governo paulista.